Música Oi, tudo bem? Muito prazer, sou Paulo Calu, cantor e compositor cearense e eu queria aproveitar esse momento para desafiar vocês a refletirem sobre suas ações, sobre seus relacionamentos, seus comportamentos, no momento que a gente está tão difícil, um momento tão difícil para todos nós, mas também um momento de reflexão. Então eu quero apresentar para vocês o Dom Que Viver, que é essa música agora que vai passar, que fala um pouco sobre isso, que apesar das dificuldades, viver é bom. Então aproveitem e muito obrigado. Música Vivo Música 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 Música